Olha pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje vamos trazer notícias quentinhas de Sekiro? Sekiro foi boa. Hoje vamos trazer notícias quentinhas aqui de Elden Ring, né? Esse jogo da From Software, do mesmo criador de Dark Souls, que estamos ansiosos para um caramba. O inscrito mandou um e-mail pra mim, que foi o Bruno. Ele mandou um e-mail pra mim mostrando algumas coisas, informações novas sobre o jogo. E eu estava já para fazer esse vídeo há mais de uma semana, e eu enrolei para fazer. E eu acabei lembrando, agora que saiu, várias notícias falando disso, né? Novos possíveis vazamentos sobre Elden Ring, que ele vai se parecer com Shadow of the Colossus, algumas outras mudanças, mas... E eu vou falando por aqui com vocês, mais ou menos, sobre cada coisa, o que eu acho, e sobre a fonte dessas informações, que são bem confiáveis desta vez, beleza? Então, antes de começar o vídeo, quero falar aqui da nossa parceria aqui, ó. Nossa parceria com o Nero Del Cubo. Todo mês aí, vem blusas, temas diferentes. Eu vou mostrar aqui pra vocês os que vieram esse mês. Foi esta caixa aqui, ó. Incrível. Veio aqui, ó, a Master Sword, do Legend of Zelda. Veio alguns ímãs também, aqui pra quem curte, ó. Street Fighter. A mulher vai ficar doida colando isso aqui na geladeira. Uma placa de metal do Assassin's Creed. Bem bonita também, vai ficar aqui no nosso cenário. E o livro do Planeta Rookie. Bem, todo mês aí são temas diferentes. Você ganha blusas diferentes, com estampas diferentes. Então, se você quiser assinar, o link é o primeiro aí na descrição. Assina lá e garanta sua caixa logo. Enfim, voltando pro vídeo aqui. Nós temos aqui o vazamento do Omnipotent. Esse cara, ele participa do fora aí do Reset Era, né? E ele não é um cara qualquer, né? Eu já falei aqui que a gente tem vários vazamentos. Principalmente do 4chan, que são os vazamentos mais fajutos possíveis. Porque no 4chan, todo mundo é anônimo, cara. Então, eu acho que a maioria já ouviu falar do 4chan. E muitas vezes fala, ah, um usuário do 4chan falou que vai ter isso, isso e isso, aquilo no jogo. Mano, você não tem mínima noção do que... Se é verdade ou não. Qualquer um pode chegar e falar aquilo. Ouvi dizer que tem sites aí que postam, tipo, falsos vazamentos no 4chan pra poder fazer matéria pros sites. Então, o 4chan é uma fonte muito pouco confiável. O Reset Era tem também esses vazamentos que são falsos. Mas nesse caso, esse usuário aqui, ele é um usuário verificado do fórum. Ele conseguiu provar, né, pros administradores, que ele tem uma certa relação aí com a From Software. E assim, ele conseguiu status verificado. Então, as informações que ele fala, muitas aí podem ser verdade. Inclusive, ele foi responsável por falar de alguns vazamentos do Sekiro na época. E muitos deles estavam corretos. Eu vou até mostrar alguns aqui pra vocês. Tem alguns outros posts aqui que ele falou em tempos atrás, por exemplo, que iam mostrar o Sekiro na E3. Que o jogo não ia ser Souls-like, o que ele acertou. Que ele não ia ser exclusivo, ia ser multiplataforma. E teve outras coisas sobre a própria mecânica do jogo que ele falou aqui. E sim, muitas das informações que ele passa são com uma certa precisão. Claro, tem coisas que ele erra. Ele não tem acesso a tudo lá dentro. Mas muita coisa acaba se provando correta. Então, ainda mais pra ele ser um usuário verificado, né. Ele provou que ele tem contato ali, meio que direto com a From Software. Dá um pouco mais de esperança. Então, é um rumor sobre as informações de Otherin que a gente vai falar aqui. Mas que tem uma confiabilidade bem maior do que quando aqueles rumores estranhos do 4chan. Ah, outra coisa que esse cara aí já falou também. Que o Sekiro, ele ia ser de uma publisher diferente do comum. E depois se provou. Foi a Activision que lançou, não a Bandai, como lançou todos os jogos de Dark Souls. E também ele falou que teria anúncio na E3 de um novo jogo da From Software. Que no caso, veio a ser o Elder Ring. Então, muitas coisas se comprovaram de fato. Só pra dar embasamento mesmo aqui pra vocês. Vocês no cara, ai meu Deus, isso aqui é rumor. Não é só um rumorzinho. É um rumor de alguém que tem contato lá dentro, beleza? Então, vamos falar aqui do que ele falou de Elder Ring. Mas tem umas coisas que são interessantes. Fazem muito sentido. E seria interessante realmente ver no jogo. E como a From Software vai trabalhar nisso. É o que eu espero mais ver. Bem, vamos falar dos detalhes e o que ele mostrou aqui. Bem, a primeira coisa é em relação ao jogo de mundo aberto. Ele falou até que a From Software já tá gostando de chamar ele de campo aberto. Não mundo aberto. E ele deu alguns exemplos aqui de como pode ser esse mundo aberto. Como ele vai ser mais dinâmico e mais interessante. Bem, vamos pro tópico aqui. O Bruno até separou aqui pra mim. Muito obrigado, Bruno, por ter mandado esse e-mail pra nós. E ele resumiu basicamente o que o cara falou. Uma das coisas que ele falou aqui é que agora a From Software tomou mais liberdade de você explorar o mapa, né? Ele deu um exemplo muito bom de Dark Souls. Que, por exemplo, às vezes você tá num ponto de Dark Souls. Você olha lá pra baixo. Aí tem um outro mapa do jogo, né? Só que aquele mapa lá só é acessível via teleporte. Como é o caso dos Picos dos Arquidragões. Pra quem conhece Dark Souls 3 aí. Dá pra você visualizar esse mapa. Mas não dá pra você chegar lá andando. Você tem que fazer um procedimento. E aí você vai ser teleportado pra lá. Ou aquele corvo de Dark Souls 1 simplesmente que te leva pra outro lugar do mapa, né? Ou te leva pro Anolondor. Aqui é mais ou menos essa pegada que ele deu noção. A gente vai ter aqueles mapas estilo Souls. Bonitinho, com um level design muito bonito, interligado. Mas que você vai ter aquela exploração assim. Ah, aquele mapa lá embaixo. Tá vendo aquele mapa lá embaixo? Vou lá. E tu vai a cavalo, você vai andando. Dá pra você chegar lá. Você não precisa de fazer um teleporte, fazer alguma quest, alguma coisa assim. Visto que agora a gente não precisa disso, né? Agora é maior o jogo. O jogo é mundo aberto, né? Então, ele falou que vai ter isso no jogo. Não vai ser mais essa limitação que tinha nos outros jogos. Basicamente é isso. É restringir, tirar nossa limitação que tinha nos outros jogos Souls, né? De ser tudo ligadinho. E se você for parar pra perceber, Dark Souls é um mapa pequeno. Ele te dá a noção de grandioso. Mas ele é um mapa pequeno, interligadinho, bonitinho. Aqui, agora não. Agora eles têm mais liberdade de fazer um jogo maior. Uma coisa que ele falou também é que o jogo vai ter tempo e clima dinâmico. O mundo vai mudar dinamicamente. Então, o que acontece, né? Ele também comparou bastante com Dark Souls aqui. Que, às vezes, as coisas mudam em Dark Souls, mas mudam em relação a alguma coisa que a gente fez. Então, por exemplo, existe um momento lá do Bloodborne que você derrota a aranha, né? Ao você fazer isso, o cenário de Bloodborne muda. Aparecem coisas diferentes, acontecem coisas diferentes e etc. Ou você faz uma quest em Dark Souls, por exemplo, que muda a forma de alguma coisa do mapa. Algum inimigo diferente aparece. Enfim. Isso agora vai ser dinâmico. Ou seja, você vai entrar numa mapa. Aí, às vezes, você vai sair e você vai ver que tá diferente. O inimigo que tava aqui não tá mais. Agora apareceu outra coisa. A sensação do ambiente tá diferente. É mais ou menos isso. Vai ser um jogo muito mais dinâmico do que a gente tinha. Então, eu arrisco a dizer que isso vai tornar o jogo mais difícil. Porque, cara, Dark Souls é assim. Você vai andando o caminho. Você morre, 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 morre. Você aprende. Você sabe que vai ter um inimigo ali. Você sabe que vai ter uma armadilha ali. Você sabe que tem que dar paroling naquele inimigo, né? E atrás dele vai ter outro inimigo com um arco e flecha. Aqui vai tirar essa sensação. Você não vai conseguir decorar mais os inimigos, pelo menos. Acredito eu que vai ser... Não sei se isso vai ser no mapa todo. Nas Dungeons apenas, né? Ou se vai ser no mapa apenas aberto. Mas isso, pra mim, vai dar uma dificuldade bem maior ao jogo. Porque, cara, você não vai ter mais aquele decoreba que você tinha com o Dark Souls. Que muita gente faz... Que é basicamente o que fazia Dark Souls, né? Era decorar o movimento de inimigo. Decorar onde estavam os inimigos. Decorar o mapa. De tanto morrer. E aqui a gente vai ter um pouquinho de diferença nessa questão de ser mais dinâmico. Inclusive, né? O jogo foi muito comparado com Shadow of the Colossus. E... Eu vou explicar mais ou menos o porquê lembra Shadow of the Colossus. E, cara, realmente faz sentido isso. Porque, se vocês assistiram um vídeo meu falando sobre a história do Miyazaki. Uma das obras que fez ele ir pro mundo dos jogos, desenvolver games. Foi justamente o Ico. Que é do mesmo criador de Shadow of the Colossus. Então, é muito legal ver isso. Porque ele tá colocando, finalmente, uma inspiração que ele teve. Uma admiração no seu jogo. Agora, ele tem mais experiência pra fazer isso. Tem mais dinheiro pra fazer isso. E tem mais liberdade pra fazer isso agora. Já que ele já explorou tanto essa fórmula de jogo. Então, cara. O que vai acontecer? Vai ser mais ou menos assim. De acordo com o que foi descrito. E o que lembra Shadow of the Colossus. Com a diferença que Shadow of the Colossus é muito mais focado nos Colossus. Aqui não. Eu tô imaginando assim, pelo menos. Vai ser um mapa grande. Um campo aberto. Você vai poder andar por esse campo. E vão ter, em vários pontos, locais pra você ir. Esses locais vão ser como os mapas de Dark Souls. Com construções bem feitas. Interligadas. Inimigos. Blá, blá, blá. Chefes. Mas, no meio de transição. No meio do caminho. Você também vai encontrar inimigos épicos. Inimigos épicos, inclusive. Que podem estar lá ou não. Também vai ser dinâmico isso. Então, você pode estar andando ali. Você encontrar um monstro gigante. Que vai te dar um pezinho. Num peteleco. Você vai morrer. E aí, né. Você vai desviar o caminho. Pra poder ir pra outro lugar. Porque ali não é melhor agora. Então, nesse quesito que lembra. Você vai estar andando. Você vai estar navegando pelo mundo aberto. Você vai ver um monstro. Um inimigo. Um chefe gigante ali. Que você pode enfrentar. Isso é muito legal. Isso realmente relembra muito Shadow of the Colossus. Com a diferença que Shadow of the Colossus. Não tem. Ele tem mini dungeons. Assim, né. Mini mapas. Mas, nada do jeito que é Dark Souls. Aquela coisa elaborada pra caramba. Então, isso é bem legal de se ver. E é uma inspiração plausível. Porque é algo que o Miyazaki sempre admirou. Basicamente, ele criou. Ele entrou pro mundo dos jogos. Por causa de Ico e Shadow of the Colossus. Ele fala também que o jogo está rodando na mesma engine da From Software. Não é um real engine. Vai rodar, mas vai ser modificada pra rodar no mundo maior. Parece que não vai ser mitologia nórdica, como muitos falaram. Nem mitologia celta. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque você consegue ter uma variedade maior de armaduras, armas. Abrangendo mais culturas, né. Do que apenas nórdica. Que ia ser estilo bem mais limitado, acredito eu. De armas e armaduras. Que é o que vai ter. O jogo vai ter variedade disso. E bem. Basicamente é isso aqui que foram as informações novas dadas. Me deixou bem mais animado pro jogo. Eu curto bastante Shadow of the Colossus. E eu sei que a gente vai ter muita marca de Dark Souls aqui. Muito a marca da From Software aqui. De uma forma um pouco mais diferente. Uma forma mais aberta. Com o mundo dinâmico. Se eles souberem aproveitar bastante essa questão do mundo aberto. Tem tudo pra ser um jogão. Tem tudo pra ser muito bom. E eu estou muito no aguardo desse jogo. Se tiver mais informação nova eu vou trazer. Se vocês souberem. Alguém aí que usa bastante o Reset Hero por exemplo. Quiser me mandar pro e-mail como o Bruno fez aqui. Pode mandar. Que eu vou fazer vídeo se tiver bastante informação. E se tiver mais escuro aqui também. Porque minha luzinha aqui desligou. Acabou a luz dela. Coitada. Enfim. Mas dá pra ver minha cara fria ainda. Então se tiver mais informações aqui. Eu vou trazer pra vocês. Eu estou bem animado com a The Ring. E essas informações novas também são bem interessantes. E é mais ou menos essa visão que eu tenho do jogo. Que eu falei pra vocês né. Mundo aberto. Ali com áreas de dungeons mesmo né. Daquele estilo da From Software. Com a diferença que agora em vez de você teleportar de um lugar pro outro. Vai ter um caminho maior. É basicamente assim que eu estou imaginando o jogo. E eu acho que é assim que vai ser. E galera esse aqui é o vídeo então. Deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal se você está assistindo aqui até o final. Não se inscreveu ainda. Beijo, beijo. Um grande abraço. Beijo no popô. E fui!